Bem-vindo hoje à noite no Bate-Papo da Fraternidade, que vamos falar principalmente de fragmentação do DNA. E temos o honore de ter vocês, de você hoje aqui nos acompanhando. Boa noite, doutor Júlio. É um prazer muito grande participar da tua live. Quero dar uma boa noite para todo mundo que está te acompanhando também. Queria te parabenizar pelas lives que você fez às quintas-feiras. De longa data eu acompanho. E admiro esse trabalho que você faz, porque é uma questão importante do ponto de vista educativo. Trazer informação para as pacientes. Muitas têm o privilégio de fazer tratamento com você. Outras não têm esse privilégio. Mas elas recebem informações importantíssimas aí que vão ajudá-las com certeza a conseguir realizar o sonho de ter um filho. E eu estou muito contente de poder participar com você do teu programa e trazer uma contribuição para quem está nos ouvindo. Principalmente no contexto do aspecto masculino, que é um pouco negligenciado, nós sabemos disso. Dá-se muita importância ao aspecto da mulher. Mas há mais de 20 anos eu trabalho com a parte de fertilidade masculina. E a gente coleciona casos e mais casos de sucesso em situações onde o que fazia a diferença realmente é dar um pouco mais de atenção para a parte do homem. Muito obrigado, doutor Sandro. E bom, um dos comentários que eu iria fazer. Estou convidado o doutor Sandro já faz muito tempo. Essa situação atual, hoje nós temos o Covid, que o doutor Sandro não consegue viajar, porque ele fica mais ou menos 15 dias ao mês viajando pelo mundo, dando palestras e dando treinamentos. Bom, de alguma maneira hoje nós podemos aproveitar a presença dele aqui conosco. Muito obrigado, doutor Sandro. Hoje o tema é fragmentação do DNA. O que, de alguma maneira simples, como podemos explicar o que é isso de fragmentação do DNA espermático? Eu acho que a gente poderia começar dizendo um pouquinho sobre o DNA. Acho que as pessoas precisam entender que o DNA é o material genético que todos nós temos dentro das nossas células. Imagina o DNA como um novelo de lã. Ela é uma fita contínua e nessa fita tem toda a receita, vamos dizer assim, daquela pessoa. É como se fosse um software do computador. Esse é o DNA. Mas essa informação genética, ela tem que estar codificada de uma forma sequencial, muito bem coordenadinha. Nesse novelo de lã que eu acabei de explicar, onde tem esse material genético e dentro do espermatozoide também tem DNA, esse novelo de lã tem que estar contínuo. Ele não pode ter quebras. Se existe algum fator agressor, nós vamos discutir um pouco sobre isso, que gera no espermatozoide quebras na fita do DNA, esse material genético então fica fragmentado. Nós chamamos então essa condição que pode ser diagnosticada no laboratório hoje em dia, por uma análise seminal especializada, de fragmentação do DNA. O espermatozoide é uma célula sui generis. Se você compara o tamanho do óvulo, que é gigante perto do espermatozoide, e o óvulo, a gente imagina assim, por exemplo, um ovo de galinha. Ele tem aquela parte da clara e tem a parte do núcleo, como se fosse a gema. A gema é onde está o material genético. O espermatozoide, ele não tem essa clara, ele não tem esse citoplasma. Então a proteção do espermatozoide é diferente da proteção do óvulo. O material genético dentro do espermatozoide, para caber numa cabecinha tão pequenininha, ele tem que ser compactado, apertado, dobrado. E nesse processo, existem algumas situações que geram uma fragilidade, embora o espermatozoide consiga proteger o DNA, dependendo da situação que o homem vive, alguma doença, alguma situação de vida, pode fazer, então, com que haja a fragmentação do DNA espermático, ou seja, a quebra dessa fita do DNA, como eu procurei trazer um exemplo aqui de uma forma simplificada. Perfeito, muito obrigado. Então, seria que o espermatozoide, ele não está tão preparado que nenhum óvulo para proteger esse DNA. É uma célula um pouco mais simples do que o óvulo. E quais seriam aquelas causas que podem produzir essa fragmentação do DNA no espermatozoide? O espermatozoide é uma célula muito especializada. Quando a gente entende, assim, por exemplo, essa capacidade do empacotamento do DNA. Mas existem situações, por exemplo, estilo de vida. É uma situação, por exemplo, que a gente tem que destacar, porque o estilo de vida inadequado, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, sedentarismo, doenças como diabetes, uso de substâncias que nós chamamos de gonadotóxicas, alguns medicamentos, cigarro, drogas. Essas substâncias aumentam o que nós chamamos da produção de radicais livres de oxigênio e gera no corpo o estresse oxidativo. Bem, o espermatozoide não tem essa capacidade de se defender do estresse oxidativo. Essas substâncias, estresse oxidativo, que são os radicais livres, são substâncias microscópicas que vão entrar na célula e gerar uma lesão na parte sensível, que seria a membrana do espermatozoide, a gente tem uma camadinha de gordura, e a parte do DNA, que é onde está essa informação genética. Então, situações, por exemplo, como uma sequela de uma infecção maltratada, uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, pode levar a uma fragmentação do DNA. Além das condições do estilo de vida que eu acabei de mencionar, uma das situações extremamente comuns é a varicocele, que são varizes ao redor do testículo, que aumenta a produção dos radicais livres de oxigênio, e esses radicais, então, afetam a qualidade do DNA do espermatozoide. Nós temos, então, para citar rapidamente aqui, é o estilo de vida, o uso de substâncias gonadotróxicas, que podem ser, inclusive, medicamentos, a varicocele, as sequelas de infecção, para citar algumas aqui, que realmente são importantes aqui no contexto da fertilidade. Muita gente nem sabe, às vezes, que tem uma situação que acarreta a fragmentação do DNA, porque o espermograma convencional, ele não mostra a fragmentação do DNA. Então, eu tenho vários pacientes que vêm com uma queixa de infertilidade de longa data, passando por diversos médicos realizando repetidas vezes espermogramas que apresentam resultados normais, em termos de número, em termos de movimentação, em termos de formato. É importante, doutor Júlio, entender o seguinte, quando a gente analisa o espermograma, é como se eu estivesse vendo você e os seus espectadores aqui, se eu pudesse ver todos. Eu consigo ver se vocês estão se mexendo, eu consigo ver o desenho, o formato, eu consigo contar, mas eu não consigo ver o que está dentro, pelo espermograma convencional. E o que está dentro? É justamente o DNA que nós estamos aqui conversando. Há pouco tempo, atendemos um casal que passou logo depois com você, eles já tiveram, foi já, depois de vários tratamentos, tinham feito sete fertilizações in vitro, e eu percebi que tinham feito só um espermograma comum antes de fazer todos esses tratamentos. Foram sete tratamentos, inclusive um dos últimos, com óvulos doados, porque não conseguiam embriões de boa qualidade com os óvulos próprios, uma mulher de perto dos 40 anos, mas menos de 40 anos. Então, é frequente que, infelizmente, que seja, como você falou, negligenciada a avaliação desses espermatozoides. Ou seja, para a gente que estamos acostumados, para eu que trabalho associado a vocês, a androverte especializado, temos andrologistas, a gente entende que essa avaliação mais detalhada realmente pode fazer uma grande diferença. Isto é real? O que produz essa fragmentação que está me preocupando tanto de que uma paciente faz a sete fertilizações in vitro, com os óvulos próprios, os óvulos doados, não tenha conseguido bons resultados, até com os óvulos doados? O que produz essa fragmentação que eu fico tão preocupado de que depois de tantos tratamentos não tenha aceito? O que ela produz para essa preocupação, doutor Sandro? Talvez você possa me explicar melhor do que eu possa explicar. A preocupação é genuína, de fato. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 1.500 homens dentro que foram submetidos à pesquisa da fragmentação do DNA no nosso laboratório. e nós verificamos que 52% dos homens que vieram, então, com uma queixa de infertilidade conjugal, muitos deles com espermogramas normais, tinham, no exame da fragmentação, taxas elevadas de espermatozoides danificados. O grande problema é que esse espermatozoide que leva a fragmentação para dentro do óvulo, ele vai gerar problema para o embrião, se chegar a formar o embrião, mas ele pode, muito antes disso, nem chegar a formar o embrião. Então, muitos casais enfrentam dificuldades sem saber que estão com um problema masculino, porque o espermograma aparentemente está normal e tem lá um DNA espermático alterado. Então, esse material genético do espermatozoide que é fundamental para acoplar com o material genético do óvulo, então, essa fita masculina, ela entra com a fita do DNA feminino e forma, então, esse embrião, esse processo da fertilização, desenvolve um embrião viável e vai implantar no útero materno e depois vai gerar esse bebê saudável. Bem, esse processo todo depende do espermatozoide de uma forma tão importante quanto do óvulo. E o espermatozoide com o DNA fragmentado, alterado, tem dificuldades de formar esses processos fundamentais na formação do embrião. uma das coisas que nós sabemos e já estudamos e tem diversas pesquisas nessa área é que, por exemplo, uma taxa elevada de fragmentação do DNA espermático, ela piora os resultados da fertilização in vitro ou a técnica de ICSI. Então, muita gente acha que a fertilização in vitro, a ICSI, é tão, o método é tão poderoso que ele vai suplantar qualquer dificuldade. Então, você veja a importância da fragmentação do DNA, porque mesmo num contexto de utilizar um método super poderoso como a fertilização in vitro, nós temos um impacto negativo da fragmentação do DNA espermático nos resultados da fertilização. E como é que a gente vê isso? Vê isso num teste negativo de gravidez, nós vemos isso no laboratório, embriões que não se desenvolvem bem, e nós vemos também um outro contexto, que é o contexto da implantação de uma gravidez que se inicia e um abortamento espontâneo nas primeiras 12 semanas. Esses são os contextos principais trazendo, então, a fragmentação para a prática, então, como você perguntou. Muito bom, doutor Sandro, eu realmente acho que vai ser muito rico para muitos, eu tirei aqui as mensagens, porque são tantas, tantas, temos 70 pessoas ao vivo, 80, 90, quase mais de 100 pessoas ao vivo hoje nos acompanhando, então, tem tantas mensagens que eu tirei para a gente não se confundir, mas logo no final nós vamos deixar aberto para algumas perguntas, então, guardem todas suas perguntas aí. Muito importante, porque não é um exame feito com frequência, e então, eu também queria saber que a gente sabe que o potencial dos óvulos às diferentes idades muda drasticamente, não é a mesma coisa um óvulo de uma mulher nova com menos de 35 anos do que uma mulher que tem 40, 41 anos, né, e se eu tenho essas duas mulheres, uma com 30 e outra com 40 anos, é igual para as duas ter o marido com DNA fragmentado, ou seja, a fragmentação do DNA elevada afeta igual a um óvulo de uma mulher de 30 como o óvulo de uma mulher de 40? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta é não. O impacto da fragmentação do DNA, ele depende de dois fatores primordiais. Em primeiro lugar, qual é a taxa de fragmentação do DNA? Por exemplo, quando nós analisamos no laboratório, há uma coleta de sêmen como se fosse fazer um espermograma e nós vamos, então, analisar essa população de espermatozoides para detectar qual é o percentual de espermatozoides que tem a fragmentação. Bem, e nós vamos quantificar isso, porque quanto maior a fragmentação, maior o impacto que nós teremos no desfecho reprodutivo. Porém, o óvulo de uma mulher mais jovem, ele tem mais capacidade de reparar algumas quebras na fita do DNA. Porque, como eu disse anteriormente, o óvulo tem essa capacidade de ter um citoplasme, aquela clarinha de ovo. Ali existem substâncias, existem enzimas que conseguem, até um determinado ponto, reparar quebras na fita do DNA. Portanto, se nós tivermos um casal cuja mulher tem 31 anos e esse marido dela tem 40 anos com uma taxa elevada de fragmentação do DNA. A taxa que nós consideramos elevada é acima de 20%, mas acima de 30% é muito dramático a situação. Bem, se esse casal tem uma fragmentação pouco acima dos 20%, 25%, esse óvulo dessa mulher de 31 anos vai ter mais condição de reparar as quebras e o desfecho reprodutivo é mais favorável. Agora, se esse mesmo casal tiver um marido cuja fragmentação do DNA é 60%, vai ser muito difícil, mesmo com esse óvulo de melhor qualidade, ter uma capacidade de fazer o reparo da fita do DNA de uma forma efetiva. Então, depende da taxa do exame e da idade da mulher. As mulheres que têm mais idade, os óvulos já perdem essa capacidade de reparar a fita do DNA. Tem um aspecto da qualidade genética do óvulo que é fundamental, são as aneuploidias que eu imagino que você já tem tratado disso de uma forma recorrente, mas esse óvulo da mulher que passa dos 35 anos, ele tem mais dificuldade de reparar. Aí fica ainda mais importante ter análise masculina, porque melhorando o contexto masculino, nós vamos de alguma forma minimizar esse efeito negativo da qualidade espermática na fertilização in vitro que ela vai fazer. Correto. Importantíssimo esse comentário e essa dúvida. Importantíssimo esse comentário porque muitas mulheres aqui sabem de que, além de tratar mulheres com reserva morena normal, que talvez tem muitos óvulos, são mulheres mais novas, onde o efeito negativo pode ser menos significativo, como o senhor falou, a fragmentação não é tão alta, eu cuido muito de pacientes com baixíssima reserva ovariana. E pacientes com baixíssima reserva ovariana ainda sendo novas, talvez elas vão ter um ou dois óvulos. E se não são novas, além de ter um ou dois óvulos, podem ter óvulos de 40, 41, 42 anos. e é por isto que, no meu caso, eu insisto, e muitas mulheres acreditam que isto, às vezes, bom, mas eu já tenho espermograma, já fiz espermograma, já fiz cinco espermogramas comuns, eu insisto, porque aquela pequena porcentagem, que às vezes não é pequena, e pode realmente ter um impacto muito alto no resultado final em uma mulher na qual nós estamos investindo todo o nosso esforço em um, dois óvulos para conseguir um bebê. Então, assim como uma próxima pergunta seria é obrigatório fazer, vamos tirar eu do contexto que tenho pacientes com pouquíssimos óvulos, mas é obrigatório fazer o exame de fragmentação ou o senhor considera que é obrigatório para todas as mulheres? Quem poderia não fazer esse exame, por exemplo? Bem, doutor Júlio, nos meus pacientes eu indico sempre, eu creio que abraçar a questão da fertilidade masculina, num tratamento de infertilidade que tem um peso muito grande para o casal, a gente tem que ter uma responsabilidade de tentar oferecer a melhor avaliação possível para poder desenhar um tratamento de uma forma mais adequada. Se você analisa, por exemplo, a questão de um custo que um teste de fragmentação do DNA tem dentro de um contexto geral da fertilização in vitro, isso é quase nada. Então, assim, dispensar um exame que pode ser feito de uma forma simples. No nosso laboratório, na Androfert, nós já há vários anos oferecemos o teste de fragmentação do DNA como parte da avaliação corriqueira dos casos de infertilidade conjugal. Bem, eu tenho participado de diversos estudos de pesquisa, inclusive emitindo guidelines internacionais na área de fragmentação e hoje nós sabemos que existem situações onde o teste é muito recomendado. Se o indivíduo, se o médico, ele não tem uma condição de oferecer para todos os casais, às vezes por uma questão logística, da disponibilidade do laboratório, o tempo de que demora o resultado, às vezes o médico não tem o exame dentro do laboratório da clínica, então existem situações que eu queria destacar, são aquelas que o teste vai fazer ainda mais diferença. Uma delas é naquele homem que tem uma varicocele e que o médico detectou o problema de varicocele na palpação ou foi visto pelo exame de ultrassom e o espermograma ele é praticamente normal ou ele tem pouquíssimas alterações. Esse homem precisa fazer o teste de fragmentação porque havendo o problema da fragmentação fica muito mais destacado que a varicocele contribui para a infertilidade dele e aí nós precisaríamos tratar essa varicocele. Essa é uma situação. A outra situação são aqueles casais que enfrentam uma infertilidade de uma causa inexplicada natural ou que enfrentam abortos de repetição. Não estão no tratamento, eles não estão com você, não chegaram no Dr. Júlio, mas eles estão sofrendo e não descobrem porque fazem um espermograma convencional e está normal. Então essa infertilidade inexplicada ou aborto recorrente é uma outra indicação para fazer a fragmentação. Uma outra situação importante, aí a gente entra já no trabalho que você faz que são as fertilizações in vitro e outros que fazem a inseminação intrauterina. Nesse contexto havendo falha da fertilização in vitro de uma forma inexplicada porque tudo parecia que ia bem. Correto. O espermograma parecia que estava ok, você tinha esses óvulos na sua mão, não é esse caso da baixa reserva ovariana que você disse, mas não foi bem, falhou. Você colocou um embrião morfologicamente normal de volta no útero, toda uma expectativa por trás, mas se havia uma fragmentação do DNA, o desfecho pode ser explicado por isso, ou uma falha de uma inseminação intrauterina. Então nesse contexto da reprodução assistida, casais experimentando falha deveriam considerar fazer o teste da fragmentação. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto são aqueles homens que têm fator de risco para estresse oxidativo. Por exemplo, são os fumantes, são os obesos, são aqueles que estão com sobrepeso, são aqueles que usam alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, que são numa linha chamada inibidores da recaptação da serotonina, alguns antipertensivos. Enfim, às vezes, é meio óbvio, ululante, falar que o casal deveria parar de fumar, que deveria mudar o estilo de vida, a questão nutricional. Isso é meio chover no molhado, mas se eu tenho uma comprovação laboratorial para falar para o meu paciente que o DNA dele, espermático, está alterado e se ele mudar o estilo de vida, isso traz um benefício que pode favorecer, inclusive, para uma gravidez até natural, então a gente tem um outro grupo que poderia se beneficiar do teste para comprovar laboratorialmente que há uma alteração e então oferecer essa mudança do estilo de vida que pode ser acoplada a um tratamento de fertilização ou enfim. Então esses quatro grupos seriam aqueles grupos fundamentais de se pensar numa fragmentação, mas como eu disse, eu procuro oferecer esse teste para todos os pacientes que me procuram, porque eu acredito que eu consigo realizar uma avaliação mais detalhada, mais adequada quando eu tenho esse teste também na minha mão. excelente, então a gente vai detectar com o teste tanto dificuldades para quem engravida em casa, para quem está tentando em casa, para quem tem indicação de uma inseminação e também para aquela paciente que está fazendo fertilização em vidro. Ele é importante. E uma das coisas que eu sempre falo e falei muitas vezes aqui, aquela infertilidade sem causa aparente, nos podemos, eu sei que você falou, mas gostaria de ser mais empático nisso. infertilidade sem causa aparente, será que não é que faltou olhar um pouquinho a mais? Será que não temos a necessidade de fazer um espermograma mais detalhado com fragmentação? E é aí onde nós talvez possamos detectar muito bem como você falou. E relembrando, qual seria então o limite normal ou aquela fragmentação? Sabemos que existem muitos testes, mas, em geral, qual seria aquela expectativa para dizer meu teste deu normal, está mais ou menos alterado ou se consideramos alterado e aqui pode estar a resposta da minha infertilidade sem causa aparente, das minhas três inseminações negativas, da minha FIV com vários embriões que por expectativas de idade esperava engravidar e não conseguimos. Qual seria esse limite, doutor Sandro? Bem, doutor Júlio, depende um pouco do teste, mas, de uma forma geral, nós diríamos que o valor de corte é 20%. O homem que tem características normais de fertilidade, que são aqueles casais que engravidam com até um ano de tentativa, nesse período de um ano, a fragmentação do DNA é na faixa de 10%, 12%. Então, nós consideramos que o limite para ser considerado absolutamente normal vai até 20% do percentual de espermatozoides avaliados que apresentam a fragmentação. Acima de 20%, a questão é contínua, porque quanto mais alta a fragmentação, piora o resultado. Nos pacientes que têm uma fragmentação do DNA espermático acima de 30%, a situação vai ficando cada vez mais dramática. E mesmo em casa, aquele homem que tem muitos espermatozoides no espermograma, com uma boa motilidade, boa morfologia, o tempo até a gravidez não quer dizer que eles nunca vão engravidar. A fragmentação, como eu disse, ela depende muito do contexto do óvulo, depende da taxa de fragmentação, depende da qualidade do óvulo reparar os problemas da fragmentação. Então, nós não iremos dizer nunca que esse casal não vai ter chance de engravidar. É a questão da dificuldade. em casa, aumenta o tempo até a gravidez. Então, naquela situação onde demoraria 3, 4, 6, 8 meses, vai demorar 2, 3 anos. Em outras situações da fertilização in vitro, vai realmente ter um resultado de desfecho alterado. Mas, para fixar números, pensa no número de 20% como um fator de corte. Abaixo de 20%, ok. Acima de 20%, não está ok. acima de 30%, alguma coisa não está errada e precisa ser vista. E é importante isso, porque nessa faixa de 20% a 30%, nós temos diversas pessoas que vêm com exames alterados. Aí, nós precisamos analisar se o exame foi feito adequadamente, porque o tempo de abstinência, que é aquele tempo que o médico pede para que seja resguardado a ejaculação até o exame de espermograma, ele impacta no resultado do espermograma e também na taxa de fragmentação. Nós hoje recomendamos que os homens façam o exame da fragmentação do DNA com cerca de dois dias de abstinência, entre dois a três dias, não mais que isto. Não, cinco, seis, sete, com às vezes efeito. Não, exato. Cinco, seis dias. No nosso laboratório a recomendação é dois a três dias, doutor Júlio. Por quê? Porque quanto mais tempo represado esses espermatozoides no epidídimo, logo depois do testigo, nós temos um órgão ali chamado epidídimo, ali acontece o amadurecimento do espermatozoide, mas infelizmente é ali que os espermatozoides estão mais expostos aos radicais livres de oxigênio. Então, quanto mais tempo o espermatozoide é represado, piora a qualidade. Então, para que não gere um resultado falso positivo, ou seja, deu uma fragmentação elevada quando ela de fato não é, então nós pedimos para que seja feito um exame com dois a três dias de abstinência. Isso é muito importante para que a gente realmente tenha um teste adequado. E é importante dizer porque todo mundo está falando agora que nem nos testes do coronavírus, por exemplo. Ah, tem teste que parece que não é muito bom, ele não detecta tanto. No caso do teste da fragmentação, no laboratório nós sempre fazemos o teste com o que nós chamamos de um controle negativo e um controle positivo. Então, eu tenho sempre uma amostra negativa sabida e uma amostra positiva que são testes que vêm com essa característica e quando eu rodo o teste do meu paciente eu sempre rodo com o controle positivo e negativo que é um controle de qualidade para que nós possamos emitir um laudo fidedigno que vai ajudar realmente o médico a tomar uma decisão clínica. Correto, importantíssimo, temos, bom, só relembrando temos como mais de 100 pessoas aqui ao vivo muitos são ginecologistas não estamos vendo os nomes aqui mas porque tirei as mensagens porque senão a gente são inúmeras mensagens mas os ginecologistas que estão assistindo também é importante eu trabalho junto do lado a menos de 2 metros do seu consultório e é uma prática comum para a gente mas quando eu vejo pacientes de outras clínicas do Brasil ou até de fora do Brasil aquilo da do tempo de abstinência não é cumprido e os protocolos também de para fazer os testes os controles positivos negativos ou seja o controle de qualidade desses resultados não sempre é igual então é importante também para eles saberem realmente esses ginecologistas que estão nos assistindo talvez de tomar essas condutas para que todos tenhamos essa padronização e que podamos ajudar possamos ajudar mais pacientes aí doutor e das causas o senhor atende inúmeros pacientes e também é um médico de referência muitos pacientes não vêm a primeira se não vêm quando já não tem outra saída e tem algum fator masculino sabemos que os casos não são os mais simples mas qual é a causa mais frequente ou as três causas mais frequentes de alteração da fragmentação do DNA espermático a causa mais frequente é chamada varicocele que são as varizes ao redor do testículo essa situação é muito comum nos homens em idade reprodutiva nós temos hoje que cerca de 15% dos homens tem um em cada seis tem varizes ao redor do testículo essas varizes um a cada seis da população geral ou um a cada seis dos que procuram ajuda por infartilidade um a cada seis da população geral tem varicocele a população que procura nós encontramos num percentual ainda maior é uma situação comum o que ocorre é que a varicocele ela não traz vamos dizer um comprometimento da fertilidade igual para todo mundo porque nós não somos iguais existem capacidades de defesa do nosso organismo antioxidantes existe a questão genética nutricional e a questão da idade de cada um tudo isso vai impactar no comprometimento que a varicocele traz para a fertilidade daquele homem bem como a fertilidade feminina que é importante colocar na equação mas a varicocele é muito importante nós vemos muitos pacientes com varicocele que tem a fragmentação do DNA é sempre importante ter o exame clínico para detectar de uma forma no consultório o médico o especialista ele consegue palpar e também usar um Doppler que é um exame de ultrassom que eu costumo utilizar durante a consulta para realmente avaliar melhor a questão da varicocele esse é um contexto o outro contexto são esses indivíduos que tem fatores de risco os fatores de risco então é o estilo de vida o estilo de vida a gente tem que frisar sempre a questão do cigarro tem que frisar o uso de medicamentos na linha de antidepressivos o uso de drogas anabolizantes por exemplo que muitas vezes as vezes o indivíduo está usando para a massa muscular para a atividade física nós temos aí antidepressivos nós temos a questão disposição ocupacional às vezes a pessoa trabalha numa fábrica com uma poluição tem fatores tóxicos no ambiente que podem aumentar essa fragmentação do DNA outras pessoas passaram por doenças sexualmente transmissíveis e o tratamento embora tenha sido feito gerou sequela nesse órgão que fica em volta do testículo que é o epidídio e ali gera estresse oxidativo gera radicais livres então a gente poderia citar aqui de uma forma muito sucinta que é a varicocele os fatores de vida e exposição ocupacional estilo de vida e exposição ocupacional e essa questão importante das doenças sexualmente transmissíveis embora tratadas são fatores de risco para aumentar a fragmentação mas hoje eu vejo diversos contextos de homens que me procuram com digamos assim ausência de varicocele uma vida relativamente regrada e não exposto a esses fatores assim que eu acabei de mencionar ou sem o histórico de uma doença sexualmente transmissível passada com fragmentação elevada do DNA espermático isso ocorre às vezes com o passar da idade o fator idade paterna é um contribuinte também da fragmentação existem contextos que nós ainda desconhecemos que estão levando a um aumento uma piora vamos dizer assim geral da fertilidade masculina e também no contexto da fragmentação parece que isso é evidente E uns pontos que os casais sempre perguntam consumo de álcool e sobrepeso eles interferem nessa fragmentação ou só interferem em outros pontos da qualidade do seme? Tem sido muito estudado a questão dos fatores de risco o álcool é um fator que tem sido estudado e aparentemente para que haja vamos dizer assim um efeito negativo na questão seminal o consumo de álcool tem que ser um pouco mais elevado por exemplo se nós utilizarmos esses scores que são feitos nos países nórdicos onde eles colocam que o normal seria até o consumo de sete doses por semana seria uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho e eles consideram que acima de sete depois vai de sete a quatorze uma faixa intermediária acima de quatorze elevado o consumo aparentemente para que haja um efeito nesse contexto seria um consumo mais elevado quando já passa de quatorze unidades digamos assim de álcool por semana a questão do sobrepeso da obesidade tem sido muito estudada nós participamos de um estudo com colegas dos Estados Unidos nós apresentamos no congresso europeu de medicina reprodutiva há três anos mostrando que tem um efeito um efeito não tão dramático como o cigarro o cigarro tem um efeito mais dramático mas a questão da obesidade tem um efeito porque junto com a obesidade vem o que nós chamamos da doença metabólica aumenta o risco do diabetes aumenta o risco de outras doenças e esse aumento também da gordura que fica na região pública e na face interna da coxa esse aumento da temperatura é mais ou menos o contexto da varicocele por que a varicocele traz um problema na verdade o testículo é importante que se entenda que o testículo é o único órgão que tem no corpo do homem que fica pendurado para fora o testículo ele fica numa bolsa fora do corpo e por que que é isso não é à toa é que o testículo para funcionar bem então produzir o espermatozoide de boa qualidade com o DNA adequado o ar-condicionado tem que estar sempre ligado a temperatura onde o testículo funciona bem é cerca de um grau e meio dois graus menor que a temperatura do nosso corpo bem na varicocele esse mecanismo de termorregulação se perde e o indivíduo fica na região testicular por conta das varizes dessa circulação lenta do sangue com a temperatura no testículo igual do corpo aumenta esquenta na questão da gordura entre as pernas pubiana mesma coisa aumenta também o risco de ter esse esse aumento da temperatura até o homem que usa muito celular não sei se você sabe desse dado acredito que sim mas o uso do celular no bolso da calça principalmente hoje em dia que a gente usa o celular para tudo e muitas vezes você está no modo stand-by mas ele tem aquela radiofrequência exato quando ele não está no stand-by ele está funcionando ele tem um efeito térmico ele vai aumentar a temperatura e o testículo está próximo do bolso da calça então é importante evitar também esse uso excessivo e colocar o celular um pouco mais afastado porque isso pode ter um efeito igual também tem igual também tem evidência com o laptop exato colocar o laptop no colo o laptop no colo também produz essas alterações interessantíssimo doutor Sandro e como você falou a mais frequente é a varicocele nós estamos numa estamos fantásticos não temos muito tempo né mas eu quero terminar com algumas perguntas aqui que surgiram durante nossa conversa e uma das principais que você falou agora é a varicocele a varicocele tem tratamento? se eu trato a varicocele vai diminuir minha fragmentação? a varicocele tem tratamento o tratamento é uma cirurgia a cirurgia mais adequada para a correção da varicocele ela é feita com um microscópio cirúrgico então o que nós fazemos no intraoperatório é uma cirurgia minimamente invasiva ela é feita ambulatorial na androferte nós fazemos a correção da varicocele e o paciente recebe alta no mesmo dia é uma internação curtíssima e ele volta as suas atividades dois, três dias depois as atividades corriqueiras se faz uma incisão na virilha pequenininha e com o uso do microscópio nós detectamos as veias dilatadas e removemos bem esse é o tratamento chamado padrão ouro é o mais recomendado pelos especialistas mas existem outras formas de tratar a varicocele como as cirurgias convencionais sem uso do microscópio o problema é que as cirurgias convencionais há uma recidiva ou seja algumas veias elas não são tão perceptíveis a olho nu e nós não perdemos essas veias no microscópio mas às vezes a olho nu utilizando uma outra técnica se perde e ocorre a recidiva que é o retorno da varicocele bem se tratando então a varicocele com a microcirurgia mais de 90% dos homens com fragmentação elevada do DNA espermático terão melhora no espermograma essa melhora é claro mais de 90% a melhora ela vai depender do grau da fragmentação que existir também do grau de varicocele então o impacto que isso vai ter no tratamento se vai ser possível ter uma gravidez natural ou se vai ser possível melhorar a taxa de sucesso na fertilização in vitro é uma conversa que eu tenho com você diversas vezes nos nossos pacientes é assim como você comentou que você está do lado e a gente tem o privilégio de ter você como médico associado na Androfet porque a gente sabe o cuidado que você tem a preocupação de estar sempre buscando alternativa e buscando esmiuçar vamos dizer cada casal que você trata e é um prazer grande ter esse trabalho com você eu sei que você tem essa preocupação e essa discussão que nós temos diversas vezes é o que acaba ajudando a mudar muito obrigado doutor Sandro eu quero mais uma pergunta que acho que é muito importante provavelmente nós vamos precisar fazer mais uma live não só de outros temas que temos conversado se não até desse tema ou de varicocele mas bom vamos pensar que temos uma paciente seja nova ou seja perto dos 40 anos com alta ou baixa reserva ovariana e que ela já fez um tratamento mas foi diagnosticado não deu certo foi diagnosticado que o marido tem varicocele 90% das vezes se a varicocele tem o grau suficiente isso quem vai decidir ou o andrologista ou seja o urologista que cuida da parte da fertilidade junto com o ginecológico quanto tempo eu preciso esperar depois da cirurgia de varicocele para eu fazer essa fertilização em vitro 3 meses já é suficiente o ciclo da produção de espermatozoides se nós analisarmos uma célula começando do zero até virar um espermatozoide maduro dentro do testículo isso demora cerca de 70 dias então quando eu faço uma cirurgia de varicocele eu sempre digo para os meus pacientes vamos aguardar agora um período de mais ou menos 3 meses que é o período onde nós repetimos o teste da fragmentação comprovando então essa melhora nós já liberamos para o tratamento às vezes eu preciso de 6 meses porque como eu te disse há uma variabilidade entre a gravidade dos casos mas entre 3 e 6 meses nós temos uma melhora e nós podemos então oferecer o tratamento a continuidade do tratamento tem situações que a fragmentação foi tratada por uma cirurgia de varicocele ou então aquele fator de risco aquele estilo de vida se modificou e ainda no teste que nós repetimos está elevada bom nesse contexto quando nós estamos trabalhando principalmente com casais que estão enfrentando falha no tratamento de fertilização in vitro a nossa conduta e nós temos diversos trabalhos publicados nesse contexto é utilizar o espermatozoide colhido diretamente do testículo por punção é um procedimento extremamente simples onde nós tiramos o espermatozoide da fonte sem passar por essa região que é o epidídimo e o trato reprodutivo como um todo onde ele fica mais exposto ao estresse oxidativo aos radicais livres então o espermatozoide testicular e eu conto pra você diversos casos são pacientes que às vezes me procuram e que já passaram por diversas fertilizações in vitro aparentemente estava tudo bem as implantações não acontecem quando elas acontecem há um aborto nas primeiras 12 semanas e aí nós vamos buscar a causa fragmentação do DNA elevada a gente faz o tratamento durante 3 meses se possível tratar uma varicocele mas algumas vezes não existe a varicocele pra ser tratada e eu proponho então o teste da punção testicular eu te conto por exemplo eu tive uma vez um paciente que ele estava muito refratário a fazer a punção testicular o casal já vinha de várias tentativas a esposa estava muito aberta ele o homem sempre com mais medo de um procedimento mais invasivo usa anestesia geral e anestesia fantástica é uma sedação é o medo que eles têm como você faz a coleta dos óvulos com uma sedação leve nós fazemos também a punção testicular com uma sedação quer dizer é um procedimento que demora 10 minutos e a recuperação é rápida não há corte não há ponto não há nada então assim com muito custo eu consegui mostrar o benefício que poderia ter no processo da punção testicular ele aceitou nós fizemos morrendo de medo foi lá fez a punção testicular no final das contas esse casal conseguiu engravidar ele já tem um filho e assim me mandam sempre mensagens de agradecimento falou se eu soubesse que era tão simples e era um medo do desconhecido e no final das contas foi uma intervenção simples ou detecção por um teste que foi realizado no laboratório e mudou completamente o desfecho do planejamento familiar desse casal e de outros mas esse foi muito marcante pelo receio enorme que ele teve para fazer o processo muito obrigado doutor Sandro realmente acho que como considerações gerais a gente tem que entender que existe sim um olhar diferente na fertilidade do casal e não é só aquele olhar de trompas quantidade de espermatozoides está se mexendo bem ou não progressivos não progressivos aqueles casais que muitas vezes falam está tudo normal e eu não consigo gravidez existe sim esse olhar muito mais detalhado que é com a fragmentação de DNA entre outros detalhes que o espermograma bem detalhado tem mas este sendo um ponto muito negligenciado que hoje conseguimos trazer de uma maneira claríssima para todos aqui não sei quantas pessoas já estão assistindo mas para muitas muitas pessoas inclusive ginecologistas que vão abrir possibilidades para que mais pessoas tenham acesso a isto e que tenham acesso a mudar essa história de às vezes tratamentos negativos e que realmente consigam realizar esse sonho e essa gravidez temos eu quero ouvir suas últimas considerações e depois nos ficarão mais ou menos uns 4 ou 5 minutos para responder para responder as perguntas que tem mais de 25 mas eu vou guardar essas perguntas para depois ir respondendo em outro momento e queria fazer rapidamente uma chamada para uma próxima para um próximo encontro que nós vamos ter com o doutor Sandro o doutor Sandro participa de um grupo internacional que estão redigindo os protocolos para cuidar tanto dos médicos como dos pacientes durante esse período de coronavírus todos sabemos que precisamos cuidar da fertilidade que é uma doença considerada uma doença e que nós precisamos e o tempo pode ser um aliado ou pode ser um problema doutor Sandro o que nós estamos fazendo para poder ajudar esses casais o que me comenta desses protocolos que estamos desenhando sim a preocupação é genuína hoje nós temos a questão que essas recomendações das sociedades de medicina reprodutiva para que seja feita a interrupção dos tratamentos de fertilidade tem afetado a sociedade como um todo e o paciente em particular é uma preocupação genuína porque hoje nós temos por exemplo o doutor Júlio que nascem no mundo cerca de 400 mil crianças advindas da fertilização in vitro em alguns países principalmente os países da Europa que tem um crescimento populacional baixo a contribuição dos bebês nascidos de fertilização in vitro tem um impacto muito importante para o casal e para a sociedade como um todo no nosso contexto onde o nosso crescimento populacional no Brasil por exemplo onde não é tão dramático essa queda nós ainda não sofremos isso o impacto é maior para o paciente só que nós temos pacientes que eles são tempos sensíveis são pacientes que a espera para o tratamento de fertilidade pode representar a diferença entre conseguir ou não realizar o sonho de ser pai e ser mãe então nós estamos procurando realizar um protocolo eu estou participando de um grupo que tem 30 especialistas de diversas áreas do mundo vários da Europa da América do Norte onde nós podemos discutir numa próxima oportunidade terei o maior prazer de discutir isso com você são a priorização daquelas pacientes onde nós temos que manter a continuidade dos tratamentos de fertilidade desde que a clínica o centro tem uma condição de oferecer esse tratamento de forma segura então nós precisamos aí implantar protocolos para que dá segurança para o paciente para os profissionais de saúde para a comunidade como um todo então esse é o nosso trabalho nesse momento e uma mensagem dentro dessa dessa live de hoje é que a infertilidade ela é conjugal gente ela não é só da mulher ela é do casal eu não consigo ver a questão da fertilidade não dá para entender tantos casais sofrendo pelo problema de infertilidade nunca ter passado numa avaliação masculina então a única maneira da gente abraçar o contexto de uma forma ampla e procurar realmente ir a fundo no problema para encurtar o tempo até a gravidez é ter uma avaliação conjunta e essa avaliação conjunta envolve o especialista da parte feminina e o especialista da parte masculina então se você que está nos assistindo enfrenta uma dificuldade para a gravidez e nunca o seu marido passou por uma avaliação especializada alguma coisa não está bem porque pode estar sendo perdido ali uma oportunidade de ouro de conseguir a gravidez encurtando o tempo até ela muito, muito obrigado desde já agradeço temos uns 5 minutos aí mas bom foi uma live fantástica fantástica realmente muito mais interessante do que a gente planejou porque os temas e a gente vai pensando e vamos conversando e vamos percebendo que realmente existem pontos que nós vemos na prática do dia a dia que para o casal são extremamente importantes quem está nos acompanhando por nossas equipes eles tem um cuidado um pouco diferente mas quem está às vezes fora disso dessa realidade de ter acesso a avaliação masculina por um andrologista e um laboratório que tem essa capacidade e esse conhecimento realmente tem um ganho nessas possibilidades de gravidez doutor Sandro muito, muito obrigado e se o senhor me permite temos 4 minutos aqui no Instagram para responder duas ou três perguntas de maneira rápida podemos? claro com prazer muito bem algumas que já respondemos já respondemos né importante com fragmentação do DNA espermático é impossível engravidar natural? não é possível engravidar natural o que ocorre com a fragmentação do DNA espermático ela vai aumentar o tempo até a gravidez e se ela for muito elevada realmente fica muito difícil conseguir a gravidez natural então a resposta é não mas depende da gravidade depende do percentual de fragmentação e não se esqueça que a fragmentação do DNA espermático no contexto de uma gravidez natural que o desfecho acaba sendo um aborto nas primeiras 12 semanas a causa pode estar ligada à fragmentação mas é possível engravidar tendo fragmentação do DNA espermático dentro do contexto da idade da mulher e da taxa de fragmentação que isso tem que ser colocado na equação uma pessoa pergunta aqui então mesmo com embriões euploides aquele que fizemos biópsia pode ter falhas de implantação temos um embrião normal e a fragmentação do marido é elevada ótima pergunta a análise genética do embrião ela não vê não vê nada da fragmentação ela vê a questão das aneuploidias que são aberrações enormes a fragmentação é aquela quebra na fita do DNA é uma coisa sutil às vezes se perde uma quantidade microscópica do DNA e às vezes o DNA nem se perde mas ele vai se acoplar com o DNA do óvulo de uma maneira incorreta então quando se faz análise genética do embrião parece que está tudo normal mas no desenvolvimento na implantação intrauterina esse embrião não tem a capacidade de ir para frente ele pode implantar mas gera um aborto nas primeiras 12 semanas portanto vocês que enfrentam uma falha de implantação e após um ciclo de fertilização in vitro onde foi feita a análise genética do embrião ele estava oploide ainda assim vale muito fazer o teste de fragmentação porque ele pode representar o motivo da não implantação desse embrião que teoricamente estava perfeito Muito obrigado Dr. Sandro e essa última rapidamente temos um minuto e meio há possibilidade isso é uma dúvida há possibilidade de selecionar os espermatozoides do grupo não fragmentados não há hoje no laboratório nós utilizamos então técnicas visuais então nós usamos técnicas microscópicas então até os que falam eu uso um microscópio enorme que tem uma taxa de aumento espetacular ele não é capaz você identificar aquele espermatozoide completamente livre da fragmentação então aqui vai uma mensagem muito importante a gente não pode tentar ir atrás do prejuízo dentro do laboratório nós temos que tratar o homem que é o produtor da semente do espermatozoide melhorando a sua saúde e diminuindo a taxa de espermatozoides fragmentados que ele produz então é o indivíduo que é o foco do trabalho o laboratório ele vem depois lá no laboratório nós vamos tentar praticar as técnicas de seleção que elas são limitadas para conseguir selecionar espermatozoide sem fragmentação portanto antes começa ali complementa mas de novo nós não conseguimos selecionar esse espermatozoide para dizer ele está sem fragmentação por isto que é importante utilizar os recursos se eu estou trabalhando com uma amostra de sêmen ou um material que eu colhi do testículo onde a taxa de fragmentação é muito menor então é claro que a minha chance de trazer um resultado positivo é maior porque eu tenho menos risco de usar aquele espermatozoide alterado no processo de fertilização espero tenham curtido essa live foi muito muito importante muito rica e espero vocês no próximo bate-papo da fertilidade um forte abraço e até mais tchau 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 Obrigado.